Recebeu a tabela de volta, vai tentando girar, tá pedindo o passe, Gilberto recebeu, ele corta no meio, riscou, Gilberto, golaço! Gol do Bahia! Olha que bola do Gilberto, ele fez a tabela também no corredor, recebeu de volta, pegou a visão e mandou pro fundo do gol. Que pancada na bola, categoria pra empatar o jogo. Um belo gol do Meindrosa, agora um belíssimo gol do Gilberto.